Eu sei que mudanças podem dar medo, mas também podem ser empolgantes. Se eu aprendi alguma coisa conhecendo uma princesa no outdoor, é que às vezes você tem que cair de cabeça. Vamos começar uma vida nova. Logo, logo, esse lugar vai ficar com cara de casa. Você vai ser. Tudo faz parte da aventura. Isso não é uma aventura, isso é um aterro. Uma terra cheia de aventuras. Nancy! Edward! Robert! Parabéns! É o que eles chamam de dar uma garibada. Sim, assim que seus camponeses cavarem seu fosso e subirem uma torre com uma sacada de onde poderão cantar. Agora eu vejo. Ah, ok. Malvi, Monroe, eu teria vendido esta casa, mas eu lido com outras mais abastadas. Em Andalásia, a parte mais difícil da vida é achar seu felizes para sempre. Este mundo parece bem diferente. Se este mundo não é do seu agrado, então pode. Eu desejo. Eu desejo. Saconejo, saconejante. Espera aí, como é que eu estou falando? Eu desejo. Eu desejo uma vida de contos de fada e deu tudo terrivelmente errado. Ou terrivelmente certo. Quando o relógio der meia-noite, nada voltará a ser igual. Madrasta! Ah, Gisele, o que você fez? Que maliciosa. Malvada demais. Tchau, Gisele, o que você fez? E aí